Só pra quem já teve aquela amiga que se pediu ser sua amiga, só pra roubar seu namorado Se você gostar, curte e compartilha Amiga talarica tava sempre do meu lado Seratão minha amiga até pegou meu namorado Pode até se achar, mas eu vou te dizer Tô comendo comida que é o resto, meu bem Ele só vai te comer, nunca sério vai te levar Lanchinho da madrugada, namorado nunca será Vou te dar um papo reto pra você entender Podia te bater, mas isso eu não vou fazer Na verdade o que cê fez, um dia cê vai pagar Afinal, a vida um dia vai te cobrar Não vou te xingar, muito menos te zoar Só tô falando aquilo que cê merece escutar Cê era minha amiga, te considerei irmã O que cê fez comigo, jamais será esquecido Mais suave, né? Ele é homem Só tomar cuidado pra ele não te chamar pelo meu nome Mas eu vou te falar, cê não pode reclamar Eu sempre estive contigo pra poder te apoiar Mais suave, né? Eu tô bem O que cê fez comigo, vão fazer com cê também Não adianta cê explicar que eu não vou te escutar Quando cê foi minha amiga, cê não soube valorizar Depois do que cê fez, uma vez eu vou te dar Presta atenção no que eu tô te dizendo Cuidado, calarica, morre cedo Na moral, mano, eu queria te zoar Mas isso eu não vou fazer Afinal, a vida já fez isso com você E na calarica, toda rodadinha Os moleque te pega só por fama de galinha Mas de boa, né? Eu fiquei mal Mas com isso aprendi a lição A nunca confiar em calarica e vacilão